Oi gente, como prometido a gente está aqui para trazer a primeira dica talvez a mais importante de todas para você dar o seu primeiro passo para viajar Dinheiro Não, documentação Primeira coisa que você tem que fazer é correr atrás do seu passaporte Só depende de seis passos O primeiro Reunir toda a documentação necessária Segundo, preencher a solicitação no site da Polícia Federal Terceiro, pagar a taxa da emissão do passaporte Depois que você pagar a taxa da emissão do passaporte você faz o agendamento para ser atendido Quinto passo, comparecer no dia agendado ao posto da Polícia Federal entregar a documentação, fazer a foto digital e dar a entrada no seu passaporte E o sexto passo é buscar o passaporte no dia agendado Então gente, vamos por partes O primeiro passo, como a gente já disse, é a documentação E quais são esses documentos? Além dos documentos básicos, CPF, identidade, título de eleitor em dia tem outro que é muito importante para os homens No caso de homens, acima de 18 anos precisa também da reservista Ou seja, você, para solicitar o seu passaporte você tem que estar em dias com o serviço militar Então é indispensável que você esteja rigorosamente em dia se você estiver completando 18 anos com o seu alistamento O alistamento pode ser feito hoje também pela internet No caso da emissão do passaporte, eles aceitam o documento que é emitido quando você faz o alistamento pela internet Ah, e tem um detalhe também muito importante Seus documentos precisam estar novos Se forem documentos velhos, rasgados eles vão pedir para que você vá lá e peça uma segunda via O LG, a foto, se for antiga eles vão pedir para você pedir uma segunda via que é demorado também Então tudo isso tem que ser levado em consideração se você precisar emitir uma segunda via de qualquer documento seu que esteja não em boas condições ou com a foto de quando você era criancinha que foi o meu caso quando fui tirar o passaporte Nós vamos deixar aqui na tela, em tela cheia uma lista com todos os documentos exigidos para você fazer o primeiro passo que é a solicitação do seu passaporte Segundo passo O segundo passo é você preencher a solicitação no site da Polícia Federal Nós vamos deixar aqui embaixo também o link do site da Polícia Federal para que você possa acessar diretamente e fazer a solicitação do seu passaporte E o terceiro passo, assim que você fizer o preenchimento de todos os dados vai ser gerado uma guia de recolhimento da União, a GRU Aí você vai pagar numa lotérica mais próxima E após 24... A parte do dinheiro É, a parte do dinheiro 257 reais Hoje, né? Hoje, né? Não sei quando você for fazer se vai ter algum reajuste Quando der, eu acho que umas 24 horas, né? É, o ideal é que você pague diretamente no Caixa na Caixa Econômica Federal ou numa lotérica porque depende do sistema reconhecer o seu pagamento para que você possa fazer o quarto passo Que é o agendamento O site vai te dar opções do local mais próximo e as datas disponíveis para você comparecer No nosso caso aqui em Goiânia a gente tem os postos da polícia no VaptVupt do Araguaia Shopping e do Buena Vista Quando você acessa lá para fazer o agendamento ele vai te dar as opções de data, horário e o local que você deseja fazer Nas outras capitais, geralmente, vai ter o atendimento rápido tipo o VaptVupt que a gente tem aqui em Goiás No interior, você precisa descobrir a cidade mais próxima onde tenha um posto da Polícia Federal No caso do interior, aqui, tipo, Jatai e eu acho que só Jatai, Goiânia, que tem aqui em Goiás não tenho muita certeza Anápolis E pelo Brasil afora você vai, pelo site mesmo, você vai descobrir o local mais próximo se você estiver no interior, mais próximo da sua cidade para você fazer esse agendamento E esse, então, é o quarto passo O quinto passo é comparecer no dia e hora marcada para fazer a foto digital e para ser atendido e dar entrada Só um detalhe que é importante você chegar no horário porque os agendamentos são feitos a cada 15, 30 minutos Então você tem que chegar no horário, mostrar toda a sua documentação para ver se está em dia para que você tenha acesso, então, à sala da Polícia Federal para que faça a foto digital e eles vejam, então, todos os seus documentos levar todos os documentos originais e toda aquela lista que a gente passou no início desse vídeo Ah, e deixa eu dar só uma dica aqui Meninas, se vocês não querem sair feias na sua foto de passaporte, vá arrumadinha porque, ó, eu saí horrível no meu segundo passaporte eu saí muito horrível No primeiro estava até razoável, né? Ficou até bonitinho, mas o segundo não deixa ninguém ver Sexto passo, depois de tudo isso, você deu entrada no seu passaporte eles vão marcar com você uma data para que você compareça lá e, novamente, isso tem que ser feito pessoalmente ou seja, somente você pode ir buscar o seu passaporte na data que eles agendarem ou, como a gente estava com esses problemas de emissão de passaporte que já foi regularizado eles vão dar uma data aproximada para que você volte no mesmo posto Lembrando que você tem que ir pessoalmente buscar o seu passaporte É isso aí, depois é correr para o abraço para os países que não necessitam de visto Visto é o próximo assunto do próximo vídeo Para os países que precisam do visto ou do pré-visto no caso, a gente fala mais especificamente dos Estados Unidos Mas isso foi um assunto para o próximo vídeo Tchau Valeu